Galera, eu vou começar uma live exatamente agora, então corre pro Facebook, facebook.com.br Claro Brasil, ó, começando aqui, entra lá, vamos lá, vamos começar, vamos lá. Olá gente, todo mundo entrando na página da Claro que eu tô fazendo uma live exatamente agora, temos 120 pessoas, vamos chamar o pai, a avó, o papagaio, a mãe, o tio, o bebê. Vamos, vamos aumentar isso aí gente, ó, tem 2.900 pessoas, vamos subir mais, vamos fazer mais, 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 mais gente, mais. Obrigado.